E aí minha família do podcast do Odair Terra, tudo bem com vocês? Coisa boa falar com você minha família, muito obrigado a vocês todos aí pelos recados, você que sempre está compartilhando o podcast do Odair Terra, vocês podem aproveitar agora, se inscrevam no nosso canal do YouTube e também que lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que tiver aí na plataforma digital, você pode procurar Odair Terra e que você vai encontrar nossas entrevistas super especiais, entrevistas que a gente faz com carinho, com humildade, mas muita sinceridade, com muita verdade, com muito coração, aqui a gente só traz amigos para poder bater papo e falar de coisas boas também, e falar da vida, né, falar de aprendizados, que você sabe que a gente vai vivendo a vida, mas ninguém aprende, morre não aprendeu ainda, né? E feliz da vida por poder falar com vocês também, meus amigos, minha família, meus telespectadores que curtem o meu trabalho no canal Rural e no canal do Criador também, e todas as TV Samsung aí, na BR em TV, que o canal é 283, e agora também acabamos de entrar no também, nas todas as TV Samsung do Brasil, no canal Rural, aplicativo Canal Rural, 284 é o canal. Olha, estamos aí o dia inteiro no ar, levando a nossa querida e boa música sertaneja. Tudo bem com você, minha filha Jéssica? Tudo bem, graças a Deus. Tá linda, cada vez parecida com o pai. Obrigada. Como é bonita, hein? Obrigada. O nariz tá bonito também. Ai, pai. É? E como eu sempre falo, gente, tudo bem com vocês? Tô muito feliz de estar aqui nesse episódio. E aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Twitter. Ah. É, tá. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Ah. Lá vem, lá vem. Como que as coisas... Já vou anunciar a minha dupla que tá aqui, mas eu tenho que fazer, porque eu tô com 24 anos de carreira, meninos. Mas não mostram os meus convidados ainda não, tá, editor? E 24 anos de carreira. Ela começou agora, um mês, já tá aí ganhando... É, o que que você quer mesmo? Semi-joia. Semi-joias. É, botox. Ai. Eu não tenho nada aqui. É, quer mais? Não, semi-joias, botox. Daqui a pouco vai vir mais. E vai vir mais coisas, ainda que não dá pra divulgar ainda. Parabéns. Como é que é a mão da empresa ali? Das semi-joias? Não, primeiro eu quero falar das semi-joias, que é a Sauara Joias, gente. Peças no atacado e varejo. Se você quer abrir sua loja ou se você quiser revender, vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Sigam lá, chamam as meninas, que é assim, só peças impecáveis. Uma mais linda que a outra. Sauara Joias. Muito bem. E o que mais? E também quero falar... Do doutor. Do doutor Adriano Curado. Ô, doutor Adriano, você tá me devendo, hein, doutor Adriano? Você tá me devendo um sapato, se não me engano, que você prometeu pra mim. E o meu sapato furou tudo aqui. Eu levando o violão nessa dupla dos meus convidados de hoje e furou a sola da bota e do sapato. Eu preciso que você me pague ou me dá aquele sapato. Doutor, ajudei eu aí. O melhor dermatologista de Goiânia, da clínica Livive. Vou deixar o Instagram aqui também pra vocês seguirem. Entra lá, faça sua avaliação, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ficar maravilhoso. Igual eu já cheguei lá, tava falando pra ele. Falei assim, doutor Adriano, me socorre que minhas rugas tá aparecendo no vídeo. E ele foi lá, já fez minha avaliação, já me fez botox, já saí linda, maravilhosa. Parabéns. Então, entra em contato e fala com o doutor Adriano Curado. Doutor Adriano Curado, um abraço e eu assino e avalizo. Bom, esses meninos que eu convidei hoje são amigos, que eu acredito, eu que são mais de 20 anos, que nós nos conhecemos mais ou menos, eu acredito. Se eu tiver mentindo, vocês falam. É uma dupla que, na realidade, eles foram a primeira dupla que gravou um DVD em Goiânia. Foi uma dupla que teve coragem, naquela época, de fazer um DVD com o Rafael Terra, que é o meu gê. Só eles mesmos, só vocês dois. Bom, e além de tudo isso, os caras paravam todos os bares de Goiânia quando marcava a agenda deles. Ó, vai ter fulano e Beltrano. Era a fila, era a fila nos bares de Goiânia. Era a maior concorrência no mundo. Contribuíram muito pra Moussa Fertanejo. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro... Tava com saudades de ver vocês aqui no meu programa. Há muito tempo que vocês não vêm aqui. Por mais que toda vez que eu convidava eles, furava o pneu do cavalo dos caras. Mas daí agora nós fazemos um show lá em Tocantins, outro por aqui, lá no Bahrein, onde mais? Lá no Velho Texas, em Goiânia. E ganhamos dinheirinho e compraram quatro pneus novos. Por isso que eles vieram me visitar hoje. E além de só pra vocês fazerem uma releitura de quem eu estou falando, os homens também comporam uma música que ninguém cantou no Brasil. Ninguém. Que é o tal de Maus Bocados. Você lembra dessa música aí, ô meu editor? Lembra, né? Você lembra, né? Ah, foi na boca do povão e claro que na voz que contribuiu, claro, pra carreira do nosso saudoso Cristiano Araújo. Mas nós vamos bater um papo com eles assim. Eu estou falando dos meus irmãozinhos. Dos meus irmãozinhos, o Gabriel e o Rafael. Boa tarde, meu amigo da Eterra. Tonaro, estou precisando desse doutor aí, ó. Estou precisando dele. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom demais estar com você aqui, né? Graças a Deus, né? Deu certo, né? Até que enfim, né? Nós só tem topa por aí só, mas... Nos bares da vida. Nos bares da vida, nos restaurantes. Estava faltando. Feliz, tranquilo. De mais da conta. Saúde, boa. Graças a Deus. Então tá bom. E você também, meu querido, Rafael Famoso. Meu amigo da Eterra, que satisfação estar aqui, rapaz. Estava lembrando, Jéssica, pequenininha, no programa da Eterra. Minha filha Jéssica. Minha filha Jéssica. E a gente já fazia esses bares de Goiânia, tudo que você mencionou. Hoje é uma satisfação estar aqui, participando do seu podcast. Eu que fico feliz porque, igual eu falei quando no início da nossa abertura, que a gente traz aqui amigos, né? E bater papo com amigos é muito bom. E principalmente bater papo com coisas verdadeiras, com histórias verdadeiras. Porque eu sempre falo isso, ela tava falando em off, eu falo assim, história não se apaga, história fica. Então quem tá por aí que pode até entender mal o que eu estou falando, mas a realidade é uma só. Tem história, tem história. E tem que pedir bênção pra gente, cara. Porque a revolução que nós fizemos na música, tanto eu na TV como comunicador, são 24 anos de carreira, e vocês da música, né meninos? Vocês tiveram tudo um auge lá em cima. Vocês experimentaram tudo que a gente fala pra essa meninada hoje, que fazer sucesso não é o difícil. O problema é manter o sucesso. Segurar o danado. E segurar o danado, e principalmente se cercar de certas pessoas. Esse é o problema. Exatamente. Bom, mas antes da volta ao assunto, agora eu vou começar o nosso podcast aqui. Eu quero saber quem é Gerson dos Santos Gabriel. Você falou que não ia ter pau, tem que ter. Quem é bem preparado com esse negócio? Não, só o nome. O sobrenome já fala, né? Só eu mesmo. Quem é você? Quem é? Conta a tua história pra nós. O que você fazia quando era menino? O que você... Porque você tem uma cara de sem vergonha. Você tá aprontando porque você era criança. Nada, rapaz. De apanhar, apanhei muito. Mas por nada. Porque estava rezando, garanto, né? Eu nasci na roça, lá no Interreginho de São Paulo. Como é que é o nome da cidade? Eu nasci entre Vista Alegre do Alto e Monte Alto. Ah, tá. Eu morava na região entre meias, duas cidades ali. Minha família dividida. Metade em Vista Alegre e metade em Monte Alto. E nasci no sítio ali na roça ali. Cresci numa família de violeiro, catireiro, cantador de Santo Reis. Meu pai é palhaço de Santo Reis, filha de Reis. Meus tios todos cantador de Reis, catireiro. Nasci nessa família. E cresci no meio da moda. Eu tenho dois. Um irmão e uma irmã. Tem um irmão que cantador também no interior de São Paulo e tem uma irmã. Na tua infância você fazia o quê? Na infância eu trabalhava na roça. O que é que se fazia na roça? Plantava cebola, milho, arroz, feijão. Sério? Era ceboleiro. Era ceboleiro. Foi até meus 21 anos de idade morrendo aí na roça. Ah pá, mas foi tempo então. Foi, foi bastante tempo. E gosta? Gostou? Gosto demais da coisa. Tenho muita vontade de... O que você lembra dessa infância tua? De coisa boa. Assim, eu lembro que era uma vida muito difícil, muito sofrida, né? Morava nas casinhas de pau a pique mesmo, de barro. Passava uma dificuldade danada, mas cantava o dia todo. E minha mãe, minha mãe é uma segundeira de mão cheia. Aprendi a fazer segunda voz com a minha mãe. A gente cantava o dia inteiro, assim. Eu lembro demais da conta. Da hora que saia pra ir pra roça, subia o carreador cantando. Cantava o dia inteiro na roça. Que legal, cara. Voltava cantando, embora pra casa. Chegava em casa, tomava um banho, pegava a viola, sentava lá no... E escutava o rádio? Escutava os rádios. A rádio na época, eu falo até hoje, tinha muito pouco sertanejo no rádio. É, porque não tomei. Mas a AM que tocava muito, né? Só a AM, mas era pouco ainda. Mas ouviu o Zé Bétio? Eu ouvia. Peguei o finalzinho do Zé Bétio. O finalzinho do Zé Bétio. Só o finalzinho do Zé Bétio mesmo. Meu pai, a menininha, eu lembro que peguei e peguei o finalzinho. Ah. Né, mas aí... Pra quem não sabe quem é o Zé Bétio, depois vocês pensam que você que são jovens aí. O maior radialista de todos os tempos. O maior radialista de São Paulo, eu lembro viajar de madrugada. Fala, Zé Bétio! Eu falo, falo sim. Isso, exatamente. E o que que você não gosta de pensar quando você era jovem na roça? Que foi que marcou, assim, alguma coisa que te... O que você está triste? Eu era molecão, pra mim estava tudo bom, né? E corria pra cá e cantava e montava em cavalo. Mas assim, eu via meus pais sofrendo muito, né? Querendo dar uma vida melhor pra gente, trabalhando muito, muito, muito. E eu lembro que quando eu estava longe deles, assim, eu chorava muito e falava, um dia eu vou tirar isso. E você era mais velho. Você era mais velho. Mais velho. E aí você falava com Deus e... E falava, um dia eu vou tirar isso da roça. Ainda não consegui o que eu queria pra eles, mas vou conseguir. Mas é uma responsabilidade também, né? Mas eram felizes ou não? Não, muito, muito. Mesmo com a simplicidade que vocês tinham lá? Com certeza. Tinha esses momentos, sim, de tristeza, porque a vida na roça... É que eu falo que muita gente que... Eu vou na roça, eu vou na roça. Muita gente vai ficar brava comigo, mas tem muita gente que vai na roça pra final de semana na roça. Não sabe o que que é roça. Vai lá viver da roça pra você ver o que que é roça, né? Não é roça. Acabou com a botina no bico quadrado no final de semana, aí entra na canonetona velha e vai pra roça. Não é pra roça nada. Aí não curti, né? Porque viver na roça, trabalhar da roça, tirar o sustento da roça... Porque vocês viviam da roça, do que vocês plantavam. E aí vocês vendiam aonde? Vocês saiam? O que que era? Como é que ia? Ia pras feiras? Pros supermercados? Como é que era? Tinha a safra de cebola, que era o principal plantio nosso. Certo. Tinha a safra. E tinha os compradores. Entendi. Maioria do sul que vinha buscar cebola, né? Entrei safra, né? A gente plantava cebola, tinha safra de cebola. Entrei safra, plantava milho, arroz e feijão. Mas plantava, sim, pra estoquear a tuia. Certo. Que fala pra comer o ano inteiro. Teve alguma dessas safras que vocês chegaram a perder tudo, cada chuva, do frio? Então, essa que é a parte difícil da roça. E aí você fala, você fala, viver da roça. A safra boa paga a dívida da safra passada, que perdeu com chuva, falta da chuva, com doença, que na época tinha... Hoje tá tudo mudado também, né? As sementes já estão tratadas. Já. Já vem tratadas pragas dentro da semente. Outro mundo. Mas na época não, na época era na raça ali. A gente plantava cebola. Hoje em dia planta cebola num trator. Na época era muda por muda mesmo, no dedo, no barro. Rapaz do céu. Que tremendo. Então assim, não o último ano que a gente teve que migrar pra cidade, foi uma praga que deu praticamente na região nossa inteira. Praticamente devastou todo mundo. Na época obrigou muita gente pra cidade. 90% nesse ano que a gente teve que ir pra cidade, acabou com a safra. Meu querido amigo Gabriel, o que é pra você família? Pra mim é primeiro lugar. Família é tudo. É a minha base. É o que me sustenta. É o que sustenta. É o que me sustenta, que faz eu passar pros momentos difíceis, pros bons. O que vocês falavam, teu pai e tua mãe, quando deu essa antes, sabe que vocês perdeu tudo? Você lembra o que vocês comentavam, vocês todos lá? Me arrepia. Meu pai era muito... Meu pai é muito calado. Meu pai conversa sem falar. Eu vou pra lá até hoje, eu vou todo mês, eu procuro ir lá, moro no interior de São Paulo, né? Sim. Eu procuro ir lá todo mês, eu converso com a minha mãe a noite inteira. Meu pai, a gente conversa pouco, meu pai conversa no olhar, né? Nunca brigamos, nunca discutimos, mas meu pai é de pouca conversa. O Rafael, eu conheço ele, ele é de pouca conversa. Mas eu lembro, a última, assim, falando agora eu lembrei. Eu lembro que eu trabalhava demais, dia e noite, sábado, domingo, não tinha tempo ruim, não tinha medo de serviço, mas eu lembro até hoje, quando a gente tava na roça, o patrão que a gente era meieiro, né? Não era dom da terra. O patrão chamou meu pai... Tá meieiro, vamos explicar pra quem que tá... Porque o Vitor não sabe o que é meieiro. É, acho que não. Não, não sabe. O que é meieiro? Meieiro, você tem um sítio lá, você tem a terra. Certo. Eu pego lá o seu sítio e a meia... Não, não é a renda. Não é a renda. É a meia mesmo. Você entra com as terras e o equipamento, o trator arado, eu entro com o serviço e a metade de tudo, metade da semente, metade do adubo, e você vai lá com o trator ar a terra, eu vou lá com o serviço braçal e planto, divide as despesas da semente. E daí racham? Vendeu, rachou. Meia meia. Ah, meieiro, então, você que é jovem, não sabe meieiro. E não é? É, não sabia também. Porque muita gente tá pensando que meieiro é vender meia. Meia, vendia ira. E aí, reuniram e daí como é que foi? Como é que vocês fizeram? O patrão chamou meu pai pra reunir, a gente tava na roça, carpinando lá, eu lembro que eu vi meu pai subindo assim, ainda voltou, a gente sentou debaixo de uma sombra assim, e eu trabalhava muito, mas nunca esquentava a cabeça com o que tava acontecendo com o financeiro, se ia ter dinheiro pra comer, se não tinha, né? Era meu pai que tomava conta. Isso eu já tinha 20 anos de idade. Eu lembro que meu pai chegou e falou pra minha mãe assim, pra mim não ouvi, não sei o que fazer, nós temos que mudar e eu não sei o que fazer. Jesus Cristo. Eu lembro que eu levantei em pé, bati a terra da cárce, eles falaram, você vai? Eu falei, eu vou pra cidade. Desci, eram uns dois quilômetros da roça até em casa e uns dois quilômetros de casa até na rodovia. Cheguei pra casa, tomei um banho, fui uma roupa, pus uma roupa e fui pra cidade. Fui na cidade, fui procurar casa pra alugar, não sabia, não tinha nem noção do que era uma casa pra alugar. Falei, eu vou assustentar meus pais. E eu tinha meus dois irmãos, menor também, e tinha uma filhinha de dois aninhos. Rapaz, que responsabilidade, hein? Fui pra cidade, a hora que eu achei uma casa que eu vi que servia, eu fui na imobiliária e falei, o cara alugar aquela casa, você precisa de dois fiadores. Falei, o que que é isso? Não, você tem duas pessoas que tem mais duas casas, não sei o que. Eu saí pra rua, topei com um caboclo, falei assim, eu preciso de um fiador. Cidade do interior, mas não é tão pequena, né? Ele falou, mas pra quê? Eu falei, pra uma casa, pra trazer meus pais pra cidade. O cara nunca tinha me visto na vida. Falei, vamos lá, vou com você. Falei, assinou, preciso de mais um. Saí, encontrei um conhecido, falei, eu preciso de um. Foi lá, enfiou uma casa para os meus pais, rastei a mudança deles pra cidade e arrumei três empregos na cidade. Pra sustentar eles até... Quão emprego que era? Eu fui, de cara, eu entrei como office boy numa rádio, entregador de correspondência, pagador de conta, mas com três meses eu peguei um horário de madrugada, só pra falar a hora certo. Depois eu virei locutor dessa rádio, virei... Gente, eu parabéns, então. Foi. Eu gostava muito de rádio e amanhecia lá. Um numa loja de discos e fitas e um de segurança. Só que aí eu cheguei na cidade com a quarta série. Aí eu vi que pra qualquer serviço tinha que ter estudo. Aí no meio de três empregos ainda eu consegui voltar a estudar. Então você foi um herói, cara. Quem é Aquires Freire Magalhães? Conta um pouquinho da sua infância, da sua história, como que foi. Bom, a conclusão curricular de todo sertanejo, ela se assemelha, né? Todo sertanejo ele tem uma história sofrida, roça e a minha, ela pegou outra vertente. Eu trabalhei com a minha família também, comecei com borracheiro. Borracheiro? É, borracheiro. Você é nascido aonde? Eu sou nascido em Mara Rosa, me criei em Santa Tereza. Mara Rosa, Goiás? Goiás. Tá. Já pro norte do estado. Certo. Me criei em Santa Tereza de Goiás e estudei vários anos em Porangatu. Ah, tá. Isso. E aí, ali eu comecei como borracheiro, como meu pai. Aí depois a minha avó inventou de montar uma fábrica de doces. De doces, ah. Isso. Aí a gente teve que fechar porque deu uma infestação de abelhas. Lá em Porangatu? Em Santa Tereza. Em Santa Tereza, tá. Isso. Aí deu ruim porque as abelhas infestaram lá. Aí minha tia, meu tio montou uma máquina de arroz. De beneficiar arroz. Certo. Aí eu fui trabalhar lá. Beleza. Por isso que muita gente me pergunta, se tem mão fina pra quem é 14 de tanejo. Aí fui trabalhar nessa máquina, não deu certo. Montaram um sacolão, um verdurão. Certo. Aí lá vai eu trabalhar no verdurão. Você fazia o que nesse verdurão? Eu... Fazia de tudo um pouco. E eu servia ali as bancas ali, né? Aí acabava a cebola, lá vai eu colocar a cebola e tal. A cebola que eu plantava. Rebora os produtos, né? A cebola que eu plantava. A cebola que vinha lá de Monte Alto. E se você tinha que idade, mais ou menos? Ah, eu só tinha uns 13 pra 14. 13 pra 14. E aí então, meu pai tinha acabado de separar da minha mãe. E pra tentar reconciliar os dois, eu fui fazer aula de violão. Porque meu pai é apaixonado de violão. Tanto é que a gente cantou junto há quatro anos. É? É. Aí então, lá na igreja que eu frequentava, eu fazia aula de violão. Mas eu achava bonito demais aquelas teclas ali, os meninos tocando. Eu falei, eu quero migrar do violão por esse negócio aí, ó. Por esse piano. Aí eles falaram, não é piano, é teclado. Aí parei tudo, larguei tudo, sacolão e tal. 10 horas da manhã, todas 10 horas da manhã, eu tinha uma desculpa pra correr lá em casa pra assistir Os Cavaleiros do Zodíaco. Você tá vendo que eu sou mais novo que você? Ninguém sabe o que é isso também. Os Cavaleiros do Zodíaco. Mas mesmo que eu não sei. Só que eu não sei cheio, mas eu sei que é. Aí 11 horas eu tava de volta. Aí 2 horas eu já tinha que ir pra igreja pra fazer a aula. Beleza. Aí comecei a programar o teclado. E na época rolava muito aquele forró de bailão. Você usava disquete também naquela época ou não? Já usava disquete já. E meu pai começou a cantar comigo. Rapaz, mocinhas da cidade. E você só tocava? Eu só tocava. E meu pai cantava. E me apaixonei por esse negócio. E estudando. Todo dia estudando, estudando. Ia fazer aulas lá em Porangatu. Porque aqui o menino da igreja não tinha mais nada pra me ensinar. Ah, tá. Aí eu fui pra Porangatu. Lá eu aprendi bem mais coisas. Então você tava só nisso, só pra proamar mesmo a arte. Porque jamais pensaria, jamais pensava que você ia viver disso aí, né? Não. Não pensava de jeito nenhum. Aí a galera da região descobriu que eu tava tocando. E que eu sabia programar. Certo. Aí era... Toda semana tinha tecladice lá em casa. Ô, programa o meu teclado. E eu fazia na moral assim. Não comprava nada. Não tentava. Não. Aí tinha uns ritmos, tipo esses forrós mais nordestinos. Aí eles comentavam com os outros. Olha, ninguém faz igual Aquiles lá na cidade de Santa Eresa. Aí eles chegavam e tal. E eu falava, não, vou comprar nada disso, não. E aí me descobriram aqui em Goiânia. E a gente já tava... A minha família já tava cogitando a ideia de vir pra cá. Vim embora pra capital. É. Aí eu cheguei aqui e começamos a cantar nos forrós da cidade. Tudo. Sanfona de ouro. Se eu não me engano, até na sua casa lá. Lá no bairro gaúcho. No bairro gaúcho. Se eu não me engano... Como é que era o nome da vocês que era época? Cara, na época chamava JB e Companhia. JB e Companhia. É. Era eu, meu pai e mais um amigo da guitarra. A gente tocava lá no bailão com o bailão. Tocava tudo esse tipo. Rapaz, a gente tocou em tudo esses lugares. Tocou em funerário também? É relógio? Não. Não sei o que aí, não. Aí comecei em bandas de baile. Comecei a tocar em bandas de baile. Essas de Goiânia que eu toquei quase todas. Cordas e mentais você tocou? Rips, cordas e mentais. Do L. Marcantes. Centauros. Centauros. Abatróis. Abatróis. É, beatstones. Não, não, não. Toquei nessa galera toda. Mas aí você nem pensava em cantar nem nada. Não. Só tocar. Só tocar. E aí depois a gente montou uma gig, a gente chama de gig, que é a cozinha básica ali. Baixo, bateria, teclado e guitarra. E ensaiou um repertório pra gente atender duplas sertanejas. Ah. Então a gente tinha um repertório grandão, assim, a galera chegava e escolhia as músicas. Era um cardápio. Certo. Escolhia as músicas. E contratava vocês pra acompanhar. E a gente ia, já que aquele repertório montadinho, e numa dessas, a gente foi tocar com o Gabriel lá na Eclipse. Na Eclipse. A Eclipse eu lembro. A Eclipse é de Goiânia aqui, né? Que foi uma casa de shows fantástica, de muitos shows, né? Vários DVDs lá. Depois virou Atlanta, né? Ah, pela terra. Depois virou Atlanta. Então fui tocar pra dupla que ele tinha. Ah. E a gente ia tocar em Brasília, naquela região. Mas isso já ganhava um pouco de voz, então, cantando. Já. Ah. Porque eu tinha cantado com meu pai, né? Ah, tá. Você aprendeu lá junto com ele. É. E aí a gente ia brincando, Gabriel. Eu ia brincando nas viagens e repertórios que eles não cantavam. Eles cantavam mais viola, né? Isso, verdade. Moda caipira, de viola. Era você e teu irmão, né? Não, na época era eu e o Luiz. Ah, o Luiz. Você e o Luiz, tá? Eu e o Luiz. E aí, então, a gente fazia esse intercâmbio, assim, durante a viagem. Certo. Intercâmbio de voz. Tinha músicas que ele gostava de cantar, mas a dupla dele não cantava. E eu cantava. E eu cantava. A gente cantava, mas é modão. Ah, tá. E quando eu viajava com ele, eu gostava demais de Christian Raff. Ele cantava, Christian Raff é bonito demais. Eu cantava. Aí vocês foram... Mas antes você... Depois nós vamos falar a respeito da junção da dupla. E o que você lembra da tua infância? O que você lembra de que você tem vontade? Foi coisa boa. Tem saudade, né? Tem saudade. Que é começar a ver fotografia antiga. Não é uma? Sim. Começou a ver fotografia antiga. Está relembrando, né? Relembrando que você pode ver. Segunda. Gostar de cachorro. Quem não gosta é cachorro. Começou a gostar de cachorro, pode contar, né? E o terceiro... O terceiro é... É você gostar daquelas músicas mais antigas, sabe? Eu saudade, eu vejo os 18. Era desse modelo, rapaz. Eu sinto falta também da família reunida. É, isso era bacana, é verdade. A família reunida. Que hoje em dia não é mais, né? Não sabe. Aquela marcação de domingo, todo mundo almoçava. Todo mundo no papo. Não, e o Natal. Natal era chopeira. Hoje em dia, mesmo assim, a gente reúne só ali, né? Antigamente era todo mundo. Eu tenho uma coisa que até hoje, que eu sinto e que não pude... Eu devia ter usado mais, eu sofrendo mais disso. A palavra certa era abrir a geladeira da casa do meu pai e da minha mãe. E poder pegar aquela garrafa d'água de vidro e você tomar no bico que eles batiam na gente, né? Que ele testava os filhos. Todo mundo fazia isso, né? Já falei pra você não fazer isso. Toma com o copo. E você mentirava lá e abriu e tomava. Aí separou o casal. Meu pai também separou com a minha mãe. E aí você não tem mais, tanto ambos do lado do pai, como do lado da mãe. Arruma outras pessoas, outros companheiros. E aí você perde aquela liberdade do pai e da mãe de você. Então, as coisas que a gente mais sente falta aí, ó, principalmente. Bom, nós vamos ao seguinte. Eu vou dar um recadinho agora. E já, já, nós vamos continuar com o caso teu aí. Porque você sabe que eu também na cidade é mais igual, mas eu mesmo sou mais velho que vocês. Credito eu, né? E a gente fica falando do passado. Dá uma saudade, o coração da gente. E aí nós temos umas histórias boas aí. Bom, mas eu sempre tô recomendando pra vocês uma dica do Odai Terra. Você sabe o que eu falo todas as vezes no nosso podcast, que nós estamos apaixonados por veículos, né? Por carro. O carro é um bem importante pra nós, né? Além de levar você pra tudo que é teu lugar, é aquela emoção de você poder dirigir teu alto, dirigir teu carro, né? Você se sente seguro, chegar num lugar bacana. Principalmente quando você tá com o carro limpinho, né? Com aquele pneu preto. Aí você chega numa churrascaria lá. Por mais que você tá sem dinheiro, mas você quer chegar por cima e daí você paga ou... Como é que fala o cara que atende você lá? Como é que fala o cara que recebe você na entrada, de qualquer lugar? O manobrista? O manobrista, é o manobrista. Aí você dá chato, porque tá todo mundo te olhando. Aí é bonito. Mas pra você ter segurança pra entregar pro manobrista o teu carro, você tem que ter uma garantia do teu carro pra não ser roubado, pra não ser quebrado um vidro, um retrovisor ou amassado. Então eu recomendo pra vocês a AGSMB, é a Associação Goiânia de Proteção Uvicular. Isso é igualzinho, você vai se tornar sócio, você pode viajar pro Brasil todo. Eles têm guicho, carro reserva, te dão toda a cobertura que você precisar, tá? Isso igualzinho o nosso saudoso Chico Anísio falava. E ó, desse tamanhinho, a mensalidade, se torne sócio e tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio pro teu carro, pro teu patrimônio. E além disso tudo, são mais de 20 anos no mercado. A minha frota lá tá toda a garantia da AGSMB. Bom, e agora antes de continuar o bate-papo com os meninos aqui, eu tenho a surpresa pra vocês. Rapaz, mano, era feio. Você estava bonito, cara. Você está mais feio hoje, viu? Mas vamos ver que agora eu saio pro Gabriel, rapaz. Solta o vídeo aí. É, rapaz, mas eu era feio. Deu também que eu melhorou um pouquinho. Pelo amor de que eu tinha esse cavanhaque, rapaz. Eu tô mais de novo aí. Eu tô com chapelão ainda, ó. Ó, agora eu vi o... Só os bocados, rapaz. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. A gente muda muito, né, cara? Muda. Você tá no meio jeito. O Aquiles tá um pouco diferenciado. O Gabriel, né? A barba ficou maior. E você ficou melhor de barba, assim, ó. É, ele ficou melhor. Cara, mas não adiantou muito a minha ideia, não. São 40 anos que eu uso o cavanhaque. Ah, sim. São 40 anos que eu uso desde menino. E aí, eu... Virou a marca, né? E esse dia que eu tava doido, que eu te falei, comentei com vocês dois, deixei e falei, rapaz, vou mudar um pouco. E além disso, eu aproveitei e falei, vou deixar um pouco e os cooperadores também não vão me achar. Não, menino. Não adiantou muita coisa, nada. Não adiantou nem me achar. Mas eu tô me achando uma bacana de barba também, né? Ficou melhor. Eu acho que ia modificar um pouco. Bom, já que nós colocamos o Maus Bocados, o Gabriel Rafael, como é que surgiu essa música? Como é que... Vamos adiantar um pouco aqui? Como é que entrou essa música na vida de vocês? Como é que você compôs? Como é que fez a parceria com o Cristiano? Conta pra nós aí, Poco. Fala dessa arte. Essa música, ela... Eu levantei com a ideia dela e corri pro estúdio. Ela foi nascendo, nascendo, nascendo e... Liguei pro Gabriel, passei a ideia e falou, não, o rumo é esse. E... Aí eu cantei ela meio no grave. É que seu coração falou de mim. Eu falei, ela dá pro Jade Jade ou pro Pedro Paulo Matheus. Aí a hora que eu finalizei de noite, eu mostrei ela pro Gabriel. Ele falou, não, nada disso. Ela é nossa. Ela é nossa. Aí tinha um pedacinho que ela sobrava. Ela passou. Ela passou, ela não faltou, não. Ela passou. Vamos tirar esse pedaço aqui. E já lançamos no show. No mesmo dia. Ah! No mesmo dia. A gente só chegou em umas. E a gente mostrou ela no mesmo dia. Terminou de fazer ela no caminho. E como foi a reação? No mesmo dia, a terceira vez que a gente cantou, de tanto o povo pedir, a galera já cantava junto. Mas aí como é que foi? Daí você ligou, você sentado, como é que colocou? Na verdade foi assim. Porque o acordeon também, você lembrou como é que seria o produtor? Na verdade foi assim. A gente tocava nos bares aqui de Goiânia e tava naquela época dos Arrocha. Sim. A Doge Han, o Fiorino. E a gente não tinha cara de Arrocha. E os contratantes começou a cobrar da gente. Vocês têm que dançar, rebolar no palco. Então tá dando. Não quer o show do Seis Maia. Falei, não. E nós, desesperados, gravamos um disco de Arrocha. Nós fizemos. Gravamos em São Paulo. Nunca tivemos coragem de dar ele pra ninguém. Aí a gente ficou engavetado. Ficou engavetado. Fizemos e guardamos. Fizemos mil cópias e nunca demos pra um amigo. Ninguém tem. Porque não ficou ruim mesmo. Não tem nada a ver com a gente. Eu lembro até hoje, a gente foi tocar no Rodei Rock Bar. Eu passei na casa do Rafael. Quando tocava pra lá, eu passava e pegava o Rafael. Quando tocava pra lá, ele passava e pegava o Rafael. Eu não ia. Tava tocando no Rodei Rock Bar. Eu lembro até hoje. Acabamos o show assim. Aquela molecada nos Arrocha. Que Zarroscha. Só pedia Arrocha. Entramos no carro pra vir embora. O Rafael falou assim. Cara, não sei o que eu faço. Mulher tá grávida. E esses botecos só perdendo o show. Esses Arrocha comandando tudo. E não sei o que fazer. Eu falei. Ó, nós temos que fazer uma música na nossa cara. Nossa realidade. O que a gente fala nas brincadeiras do show. Um modão. Consistente. Deixei ele em casa e fui pra casa. Isso foi na terça ou na quarta, né? Na terça. Quando foi no sábado, ele passou em casa. Pra gente tocar em umas na boate. Que a gente tocava em uma. Você tocou muito em uma. Vocês tocaram muito em uma. Eu lembro. Toda vez a boate lá lotava. Né? Esgotava. Você levava muita gente, né? Esgotava as vendas com antecedência em umas. E na estrada ele colocou. Ele falou assim. Ah, aqui ó. Que eu te falei lá. O esboço. Falei. Não. Você não vai passar as músicas pra ninguém não. A música é nossa. Não vai gravar essa música. Não, mas é... Tá sem dinheiro pra gravar. Vamos gravar. Nós vamos gravar. Vamos mexer. E fomos mexendo nela. Falei. Não vamos cantar ela lá hoje. Não. Não vou cantar não. Eu nem sei como é que faz. Falei. Vamos cantar. Fizemos o show. Eu tinha esse vídeo até esses dias. Eu troquei de celular. Agora não veio pra esse celular. Depois foi mandar então. Depois você me manda. É. Pra gente colocar. Que coloca. Pode mandar. Na hora lá no meio do show lá. Eu falei. Agora vamos cantar uma música nossa nova. Que nós vamos gravar. Ele falou. Não. Isso do palco. Não. Eu não lembro nada. Falei. Vamos. Vai. Pega o violão lá. Pegou o violão lá. Deu uma nota. Nós cantamos só o refrão. Ah. Cantamos uma vez. O povo tava. Começou. Como é que é o refrão? Como é que é o Gabriel? Como é que é o refrão? É que eu também passei por esses maus bocados. Chorei. Chorei. Sofri. Chorei. Bem lagado. Começamos a cantar ela. Vai e pronto. Começou a olhar pro palco. Chama a atenção. Começou a entrar no ritmo. Quando a gente cantou. Quando a gente repetiu o refrão na terceira vez. Tava uma coisa de louco. Arrepiava. Todo mundo doido e pedindo de novo. E aí junto com isso a gente veio embora já no outro dia. O Rafael fez um. Uma guia. Uma guia dela. Já eu vendi 22 shows de mil reais pra 22 amigos. Antecipado. E você fez só o refrão de violão. Não tinha acordeão. Não tinha nada. Nesse dia. Aí o Rafael. Nesse dia não. Nesse dia cantamos só na capela. Só na capela. Só na capela. Aí eu mesmo fiz a guia lá no meu estúdio. Aí eu saí e falei. Vamos gravar essa música e vamos tocar na rádio. Aí eu vendi 21. Fui nos amigos. Me dá mil real. Pra quê? Eu falei. Não. Me dá mil real. Eu te dou um show. Depois você fala o que você quiser. Mas eu preciso. Juntamos. Juntei 22 mil reais. Eu dei 10 mil pro Rafael produzir ela. Seis mil eu paguei pra tocar na rádio de Goiânia. E o restante eu mandei fazer CD. Aí o Rafael produziu ela. Ela começou. Começou a pipocar. Aí um tempo depois ela chegou até no Victor Leonardo. Eu queria te perguntar. Como que chegou até o Cristiano? Assim. Teve várias coisas que aconteceram. O Rafael gravou um vídeo. Chamando o povo pra ir pro Montana. Com um gatinho falando. Na época. Você lembra aquele gatinho que falava? É. Repetia. Esse vídeo viralizou na época. Era outra forma de viralizar. Mas viralizou. E o gatinho cantava. Eu também. Ah sei. No Montana. Quando a gente cantava ela. O povo subia na mesa. O WhatsApp tava começando. 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 Então a gente ainda abria os vídeos que chegavam pra gente. É. O que é isso é mais. É. Pim, pim, pim. Mas o Montana foi um grande caso de show de você. Foi. Bar de show. Foi. Foi. A gente foi exclusivo do Montana durante seis anos. Seis anos. Três temporadas. Era domingo que você sozinho lá. Não era? Não. Era na terça e depois era na sexta. Na terça. Na sexta e no domingo. A gente ficava gente de fora. Nossa senhora. Mas no Cristiano. Ela começou a chegar em artistas. Vários artistas. Aí começou o barulho. Começou a ouvir na rádio. Começou a todo mundo falar. Mas aí eu queria mandar ela. E na época o WhatsApp não mandava a música inteira. Ah. Eu descobri que o Messenger mandava. Era a única coisa na época. Sem seu e-mail. Que mandava a música inteira. E eu fui lá no Facebook da dupla. Tinha cinco mil pessoas. Tinha o máximo lá. E eu comecei a mandar um por um. Comecei na letra A. Sentei em frente do computador. Três horas da tarde. Três e meia da manhã. Eu cheguei na letra V. Vá, vê, vi. Quando chegou na letra VI. Que eu mandei. Quinze minutos o Vitinho me chamou. Ô pastor. Como é que tá? Bão? Que essa moda. Como é que é? Os projetos. Bão, bão. Antes vocês vão cantar essa semana. Falei, amanhã montando. Reserva uma mesa lá. Que eu vou levar os empresários e o Cris lá. No outro dia ele levou o Cristiano e os empresários lá. O Cristiano participou com a gente já. E ali a gente já começou um namoro. Só porque tinha várias outras, né? Sim. Outros artistas que queriam a música. Hum. Quando a gente fechou com o Cris. Mas assim, antes de você falar assim. Mas vocês... Por que vocês cederam a música pro Cris? Por que que vocês não tocaram o bairro? Então, quando... Antes vocês não chegavam a descer. Quando a equipe do Cris... Na verdade o Cris só falou uma vez comigo sobre a música. No dia a gente decidir. Mas a equipe dele toda, os empresários que queriam a música. Já tinha o... Essa senhora já tinha feito uma reunião com a gente. Queria a música pro Zé Rodolfo. Ah, tá. O João Bosco tinha ligado pro Rafael. É. Madrugada. Aí torneu vários artistas. Seis horas da manhã. Assim que... Eu tava hesitando. Eu tava segurando. Segurando a mão. Não ia passar. Não ia passar. Porque... Não queria passar, né? Eu vi potencial nela. Claro. Eu vi potencial nela. E a gente tava em quarto lugar. Terceiro lugar. A gente chegou a terceiro, né? Jesus. Numa rádio aqui em Goiânia. Que eu não sei se pode falar. Pode falar. Pode falar. Na positiva. Na positiva. É a positiva. A gente chegou na positiva. E ela foi sozinha pra Serra Dourada. Sozinha. Certo. Né? Ela foi sozinha pra Serra Dourada. Ela tava em terceiro lugar. E aí, eu já liguei pro Gil. Falei, vamos lá na Sucesso também. Vamos fazer essa música chegar na terra, de algum jeito. E a gente cantava a música no Montana. O povo subia nas mesas. Não. Aí um dia eu empolguei. Eu subi também. Rapaz. Eu tomei uma bronca do gerente. Mas aí eu subi na mesa. Eu pedi dar um exemplo, ó. Acabou que tomou um copo de uísque assim, sacudiu o gelo, meteu o copo no chão. Rapaz, tão empolgado que ele tava. Ah, imagina. Foi loucura. Aí o menino latino que fazia parte da cúpula Efeitos, ele tava lá. Faleceu, né? O latino, né? Sim. Aí o Vitor já... O que é que tava lá? O Vitor, o latino, o Hilton. E o Toninho. O Toninho. O Toninho. O Heine e o Toninho. O Toninho e o Cristiano. Aí saiu, quando saiu o Zé Ricardo e o Thiago. Certo. Mas até então eles só assistiram o show de vocês e ficou nisso. Acabou. Aí eles começaram a fazer contato com a gente, marcar a reunião querendo a música. Querendo negociar a música. A gente tava até em dúvida, né? A gente começou a negociação, mas a gente tinha dúvida, né? A gente precisava do material. A gente não tinha grana pra investir mais. Já tava nessa época, tinha que ter grana pra pôr nas outras rádios. Quero saber como é que foi a negociação da venda. Como é que foi? Por que a escolha do Cristiano Araújo, do nosso saudoso Cristiano, vocês daram a música pra ele gravar? Do começo da negociação até o final, dá uns três podcasts. Rapaz, assim, à medida que eu vi que o latino tava indo muito lá e o Gabriel tava conversando com o Victor, eles convidaram a gente pra um churrasco, na casa do Cris. Certo. Condomínio. Isso. Aí a gente foi e... O Cristiano já tava estourado bem, né? Tava com a... Já tava com a... Efeito. Efeito. Já andando bem. Fazer muito show. Mente pra mim. E não tava nacional ainda, mas... Ele tava... Tava embatido nacional. Exatamente. Ele tava aqui em Minas, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Tocantins. Isso. E aí, eles falaram, cara, a gente quer uma música pra abrir Brasil. E essa música é a música. Aí eu falei, cara, nós já estamos em terceiro lugar com a música aqui em Goiânia. A música tem potencial. Falei pro Gabriel. Falei, cara, eu tô hesitante. Eu tô hesitante. E o Gabriel falou, ó, se decide, porque a mão é a porta é a sua. Ele deixou tudo na minha mão. Aí, a... Jogou pelo bom, eu falei. É, eu sou o criativo. Eu sou o criativo. Se vira no 30, rapaz. Aí, levaram a gente pra casa deles. Hein, que pra todo lugar. Já tomou cachata. Uma garrafa de champanhe desse tamanho da mesa. Ou de par na mesa. De repente, esse senhor de par já secou. Logo chegou a Maraíza. Sentou aqui do lado. Também não era nada. Não era nada. Mas era Maraíza, né? Aí... Pá, um ou de par. E eles falando, canta aquela música lá que vocês cantam, que vocês levantam Montana. Aí, cantei. A gente cantou e tal. Como você diz, eu não conheço isso, é a música, né? Escrição. É. Aí, eu, o Gabriel e eu, a gente cantou. E, ó, essa música é boa. Cris, faz um refrão. É... Ah, não sei. Nesse tom não dá pra mim. Nem sei se eu memorizei o refrão e tal. Eu, 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 eu tô um tom e meio na música ali na nossa frente. Já cantou pra um inteiro. É. Aí, foi a segunda garrafa de ou de par. Aí... Toma, toma a música. E vocês, estamos sozinhos. Somos vocês dois. Só nós dois. Só nós dois. Ó, essa música interessa. Essa música, a gente lança ela. E de cara, a gente já vai trabalhar ela. Investir tantos milhões nela. Nossa. Tá. Aí... Beleza. Aí, a terceira garrafa de ou de par já tava no meio. Puta lá. Ih, vodka russa. Tô falando a última bebida. Ele falou, toma, a música é sua, pode ficar. É. Aí, juntou. Não, foram, foi muitos dias. Foram 42 dias de namoro. Ah. Não, aqui já era assédio. É. Muito bom. Mas, aí juntaram. Não, foi assédio. É. Juntaram o, 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 o Rainer. O Latino e o Cris. Chamou a gente lá na cozinha. Ó, é o seguinte. Nós já vimos que na cachaça nós não vai convencer vocês, não. Nós já vimos que na cachaça nós não vai derrubar vocês, não. Ah. É o seguinte, a gente quer a música. A música é de extremo interesse. Aí, começou aquele negócio. Falei, ó, Gabriel, o que que você acha? Não, você tem que decidir. Eu falei, bicho, essa música tem tudo pra levar a nós. Mas eles falaram em números pra vocês nessa cozinha? É, em balunho. Quanto vocês querem? A gente fala no nacional. A negociação, na verdade, começou assim. A gente precisava de um material novo. Fazia muitos anos que a gente não gravava. A gente tinha gravado aquele primeiro DVD. Certo. A gente tinha gravado um outro em umas também, mas não tinha andado tanto. A gente precisava de um material novo. Certo. A gente já tinha chegado, eu costumo dizer que a gente tinha chegado no topo do Amador. Certo. A gente já não tinha uma bala de correr. Certo. E aí eles falaram, a gente grava um DVD pra vocês. Vê quanto a gente vai lá no montão, é bonito, é lotado. Vê um local e nós bancamos. A gente banca o DVD pra vocês. Certo. Mas os números eram esses. Mas era só... Na negociação ficou só o DVD. Só o DVD. Com o passar do tempo, tinha aquele namoro e ligava e faz... Eu tô imaginando... Vocês dois falando e eu tô aqui. Não, teve três. Cara, meu coração falou assim, eu... A gente não tinha coragem. É, cara... É, quase dos três. Seis horas da manhã, o Cristiane me ligou pessoalmente. Pô, tô indo levar meus filhos mutiramos. Você não quer ir levar o seu, não? Meu Deus. Eu falei... Não, aí eles falaram assim, mas ensina a não fazer. Isso. Isso é música passar e não virar nada. Eu não queria estar na tela com vocês doidas. Não, foi pressão assim. Eu imagino. Foi 42 dias, eu não comia, eu não jantava, eu não dormia. E o Cris, na época, conversava toda madrugada. A gente conversava... Eu não dormia de noite, dormia só de manhãzinha. O Cris me ligava... Mas o Cris falava... O Cris foi muito assim... Muito... Muito... Aberto. O jogo aberto mesmo. É, falava assim, ó... Eu não gravo a música de vocês por dinheiro. Se meus empresários falavam pra vocês que vão pagar um milhão, não. Música, eu não quero gravar por dinheiro. Eu gravo que se fizer uma diferença na carreira de vocês. E qual que é a diferença que eu quero fazer? Eu falava... Cris, então pega a gente. Falava... Eu não posso ainda. Minha carreira tá muito instável. Eu faço show pra 40 mil pessoas aqui no Goiás, mas lá no interior de São Paulo eu faço pra 1.500 pessoas ainda. Eu quero fazer um material profissional com vocês. Bancar, pagar. E depois arrumar um investidor forte, porque eu não dou conta ainda. Tá, pra tocar a carreira. É. Tá. Beleza. E... Mas a gente não decidia. Um dia, um domingo, 3 horas da tarde, o Cris me ligou e falou assim... Gabriel, não tem mais jeito. Eu não me interferi, mas hoje eu preciso da resposta amanhã cedo. Ou a gravadora lança ou a música fica de fora. Eu tenho que ter uma resposta hoje. Liguei pro Rafael. O Rafael, assim... Não sei, não vou definir. O Cé decidiu a cena. Eu sou libriano. E eu defendo a cena. E eu decidi o assino. Aí eu falei, Cris... Vamos embora. É, eu falei... E por que o Cris? Porque o Cristiano já era amigo nosso de muito tempo. É, eu lembro. A gente conhece muito. Vocês faziam duplo. Vocês faziam show duplo com o Cristiano e o Gabriel. Exatamente. E vários. E eu li... Eu tinha uma amizade maior ainda com o Cristiano, porque eu saía com ele. O Rafael era casado, eu era solteiro, eu saía com ele todo dia. A gente compunha junto, eu conversava, jogava bola três, quatro vezes por semana junto. Então ele era um amigo que estava estourando. É. A gente adora o Jorge, todo mundo, outros artistas que queriam a música, mas a gente só conheceu depois que estourou. É. O Cristiano, não. A gente viu tudo acontecendo. Beijo nos pelos. Então... Vocês fizeram dar uma amizade maior. A escolha por ele... É, era... Porque é um amigo próximo. Era um amigo próximo. E que a gente queria... Estava gostoso ver eles. É, a gente estava em cima do palco. A gente estava em cima do palco. Fazendo um show lá na casa do Carlinho. O Deus faz as coisas certas. A gente estava em cima do palco cantando e... Aí a minha mulher olhou. Estia. Não. Aí eu falei... Atende. Ele sabia ir, porque o disco vai sair amanhã cedo. Não. O disco vai sair amanhã cedo. Não ia nada. Tá, mas... Aí eu falei... Libera-se. Ah, eu estou curiosa para saber. Aí liberou. Mas não. Aí ele me ligou no domingo. Eu falei... Eu liguei para o Rafael. É, ligou aqui para mim. Mas eu não sei. Fala o que você quiser aí. Aí eu liguei para o Cristiano. Falei, Cristiano. Eu só quero fazer uma coisa. Se for para liberar é para você. Mas eu quero ter uma conversa olho no olho. Tá. E ele sabia já que eu era... Nervosinho. Ele me chamava de nervosinho. Ah. Ele falou, então vem aqui para casa agora. Agora que eu estou indo fazer um show em Pontalina. E nós vamos junto no carro. Pega o Rafael e vem para cá. Liguei para o Rafael. O Rafael não quis ir. Não tem coragem. Deixou tudo para ele. Aí eu fui no carro. Antes de eu falar, ele falou... Já sei o que você vai falar. Ele me conhecia tanto. Ele falou assim... Independente do que você assinar com o escritório. A minha palavra com a sua é que vai valer. Eu vou fazer uma diferença na carreira de vocês. Se você me passar a música. Eu vou fazer o que eu puder para levar vocês. Para ajudar. Para o DVD. Para o DVD. Eu falei, então está combinado. Rapaz, eu falei isso aí. Foi festa total. Nós viemos de Pontalina aqui. Ouvindo só ela. Colocou no repeat lá e veio vindo só a mão. Aí ouvindo com a gente. Aí chegou. Quando eles chegaram, rolou um churrasco e tal. Aí eu saí de casa e fui. E... Aí o DVD. Vamos preparar para o DVD. Que eles iam fazer para a gente. Eu pensei em alguma coisa mais intimista. Lá no Montana mesmo. Certo. Aí eu falei, não. A gente vai fazer o DVD. Porque é o seguinte. A gente reuniu. A gente tem três opções para trazer. Para colocar aqui no escritório. No lugar do Zé Ricardo Thiago. A gente tem o Jean Giovanni. O Jade Jade. E vocês. Por causa de outras músicas que eu mostrei. Falei, cara, eu tenho... Você é compositor grande também, né? Eu tenho uma gama de músicas lá. Eu tenho uma gama de músicas lá. Deixa a Mons Bucado quietinha. Escuta as outras que eu tenho lá. Aí o latino falou. Com essa... Com esse repertório que você me mostrou. A gente vai desengavetar isso. E a gente vai gravar vocês no Oscar Niemeyer. Ah, tá. Tá. E resumindo. Vocês fizeram o contrato. E gravaram o DVD. É, então a Mons Bucado foi em troca do DVD. No Oscar Niemeyer. E aí o Cristiano gravou e pronto. Foi assim. Estourou. Estourou que foi aquela loucura. E o DVD de 150 foi para 600. Para 600, é. Mas assim... Mas aí vocês também foi junto, né? Mas reduzindo para mudar o assunto. O... De coração. Foi bom para vocês? Compensou para vocês ou não? Abriu muitas portas. Abriu muitas portas. Eu falo que financeiramente a gente nunca vai saber. Porque a música poderia ter estourado para o Brasil. Ou poderia ter morrido ali. Ou poderia ter morrido ali. Né? Então foi sensacional. Mas a música era muito boa. Foi. A música era muito forte. Ela ia andar sozinha. Mas não... Por mais que era uma outra época. Mas... Hoje... Sim, vou dizer assim. Na proporção da mídia e da internet hoje é virar o bicho. Não, hoje... Sim, sim. É porque na época ele precisava de investimento. Já não tinha. Eu sou meio assim... Da mesma forma que a nossa dupla começou... Tá. Eu sou meio assim... Acho que tinha que ser do Cristiano aquela música. Claro. Deus fez as coisas. Que Deus doteia. Bom, agora um assunto. Porque senão vai acabar o nosso podcast. Pois é, rapaz. Tem dois assuntos aqui que eu quero falar. Dois assuntos. Eu conheço vocês muitos anos. O que que aconteceu com a dupla? Que quando vem esse DVD vocês... Vocês eram shows lotados. Tinha o Cristiano e o Gabriel. Tinha outro. Mas o Keleto e Anderson. Keleto e Anderson. Que também faziam bem os bares. Mas vocês eram, se não me engano, o número um dos bares de Goiânia. Fora o interior. Vocês faziam festa durante o dia, churrasco. Vários lugares. Vocês viajavam. O que que foi que vocês... O que que aconteceu nesse percurso da vida, após essa ajuda, que a dupla não decolou? Nacionalmente. O que que aconteceu? Foi erro de vocês? Foi empresários? Foi amigos falsos? O que que aconteceu? Nesse projeto que começou a andar, o Cristiano gravou a Tirei de Letra com a gente. Com a participação dele na Tirei de Letra. Tocou no Brasil todo. Essa música tocou no Brasil todo. A gente começou a viajar. Ele começou a render show casado. Nós com o Cristiano. A gente começou a viajar com o Cristiano no Brasil inteiro fazendo shows. Ah, ok. Tá. Com a morte do Cristiano, deu implodida em tudo e a gente foi junto. Certo. Implodiu o escritório, músicos, muita gente sofreu com isso. Além da perda, o profissional, que todo mundo que tá envolvido... Então se o Cristiano, o saudoso que eu tivesse vivo, vocês estariam hoje porque... Sim. No outro cenário. No outro cenário. No outro cenário. Então ali parou o projeto do Cristiano. É, ali acabou tudo. Do... Vocês não conseguiram, né? Achar outra... A gente ficou meio... Meio perdido. Vocês ficaram órfãos. A gente ficou órfão. E... Sentimos também o barco. É. Além do emocional, você tem que ter o pezinho no chão também e vida que segue, né? É uma palavra pesada, mas vida que segue. Certo. O empresário, eu não vou citar nomes, mas um empresário comprou o Cristiano e falou que era o Gabriel Rafael também. Tá. Aí um outro empresário falou, não, o Gabriel Rafael vai ficar comigo. Porque era, né? O último ano dele tinha sete empresários lá pela metade do tempo lá. Cada um tinha um... A gente ficou meio que engavetado ali na mão. Entendi. Entendi. Aí o Gabriel Rafael vai ficar comigo e um dos sócios lá que comprou o Cristiano falou, não vamos atrapalhar a gravação, a... Negociação. Negociação. Negociação, por causa disso. Certo. Porque já tá enrolado. Deixa que o Gabriel Rafael a gente busca depois. Certo. Né? E aí a gente foi pra um outro escritório, onde tinha saído um artista grande. Certo. Aí eu falei, mencionei com o Gabriel, agora vai ter investimento. Agora vai ter investimento. Agora vai ter investimento. Porque a gente tinha a tire de letra que a gente apostava demais. Qual que é essa? Mas ela foi. Nossa, ela é boa demais. Mas ela foi, né? Ela é boa também, né? Faz um pedacinho. É mesmo. Nossa, eu gosto dela. Mas ela estourou, não estourou com o Cristiano? Ela deu um ou não? Foi. Ela tocou no Brasil inteiro. Então, ela deu um projeto. Ela é bom projeto, mas com a participação dele. Ah, tá. Faz um pedacinho para recordar. Vou ver o Tronze. Tudo que cê tá passando, eu já tirei de letra. Eu quase perdi a cabeça. Sofri, chorei, chorei, chorei. Chorei, chorei. Mesmo com tudo que me fez, eu não te quero mal. Vai por mim, isso é normal. Se eu não morri, você não vai morrer também. É, pode também, rapaz. Parabéns. Boa. Boa. E aí a gente tinha essa. Certo. Mas em decisão que eles fizeram lá na... Na cúpula. Na tábua redonda. Na tábua redonda. Ah, optaram por poucas e boas. Certo. Poucas e boas. E a gente aqui, eu, o latino e o produtor, o Blenning, a gente votando nela, mas a maioria venceu. Qual que é a poucas e boas? A poucas e boas. Faz só para cima, nós vamos recordar. Ok, você vai. É que eu não lembro nem a nota dela. Eu sofro, mas ela sofre também. Tá passando poucas e boas, Fernando, como eu avisei. Então agora eu sofro, mas ela sofre também. Porque o amor que eu te dei nunca mais vai achar em ninguém. Foi tarde quando compreendeu. E o grande amor da sua vida ainda sou eu. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Esse repertório desse disco, aí eles falaram. Então nessas três opções que a gente tem, por causa do repertório que vocês têm guardado aí, a gente vai trazer vocês para o escritório. Aí me ligaram, madrugadinha, 15 para 6. Os músicos ativos só trabalham de madrugada. Me ligou o João Bosco. Quem não sabe é o João Bosco do João Bosco e Vinícius. É. Rafael, o João, você tocou no meu casamento, lembra? E eu tinha tocado no casamento dele, no piano, lá no Flamingo. Aí eu toquei para ele, para a noiva e tal. Aí eu falei, bom, mas é estranho, né? É. O que ele quer? Aquele horário da manhã. Aí ele falou, ó, vai ser maus bocados. Mostrei para todo mundo aqui, todo mundo está doido, nós estamos dentro do jatinho aqui, nós estamos dentro do avião. Está todo mundo doido. Eu falei, ô, cara, já fechei com o Cristiano. Pá! Aí ele falou, ó, mas é o seguinte, nós estamos sabendo já, mas eu estou com os meus dois empresários aqui e com o parceiro. Se nós fizermos uma reuniãozinha aqui rapidinho e te fizermos uma proposta, você não quer pensar, não? Aí o coração veio. Aí eu falei, João, não. Não porque a gente não assinou nada ainda. E nós estamos sabendo. Por isso que nós queremos fazer uma proposta para você. A gente encontrava, né? Eu nunca tinha conhecido no chão, mas eles são burros. São burros ter passado a música. Aí eu falei, ó, deixa eu te fazer um negócio. A vovó me ensinou, mamãe já estava dodói na época. A vovó me ensinou que antigamente eles faziam negócio no fio do bigode. No fio do bigode, verdade. Então, eu já dei minha palavra para eles. Verdade. Eu te mando outra coisa que eu tenho aqui e depois a gente vê. Resumir tudo aqui. O que os fãs podem esperar de vocês agora, a partir de hoje? Tem DVD. Tem DVD. O que é o planejamento? Estão voltando com forças? Ou já estão? Como é que conta para nós? Rapidinho para nós aí. A gente passou um período aí meio quieto, né? Depois da pandemia. Eu sou bático, está na moda. Depois de muitas decepções, a gente voltou. Deu um tempo na pandemia. Voltamos tranquilo também, mais para os bares. Eu tinha dado uma desanimada na música também, na estrada. Mas agora a gente está voltando com os parceiros novos aí, que estão dando uma força grande para a gente. Quem que é o tenente que está aí? Segundo tenente. Segundo tenente. Tenente, como é o nome dele, que está assistindo nós ali? Ô, Assis, Assis. E o irmão dele, que é o produtor que está fazendo os arranjos. Ah, que bacana. Tenente, parabéns pelo trabalho. O tenente está aqui fora. Inclusive era para tocar o acordo de umas elevidas de bermuda, né? Que ele saiu no quartel. Vindo de farda, é mesmo? Vindo de farda, né? A gente está vindo com um projeto ali, com releituras, que é a nossa cara, não podemos deixar para lá, né? Vamos fazer umas... Vai ter o mouse bocados? Com certeza. A gente pode trabalhar ela em qualquer projeto. Ah, pode? Pode. Está vindo agora com uma inédita. A gente vai logo, né? Pode esperar que daqui uns dias, quem está falando é a Gabriela Rafael, não lança mais nada, já era. Estamos vindo com um material, assim, escolhido a dedo para vocês. Uma música nova e inédita. E estamos vindo com um DVD, com releituras. Coisa boa. De sucesso. Que a gente já regravou e que já foi sucesso a nossa voz. Tipo, separados. Parados. A gente resolveu não pôr o carro na frente dos bois, dessa vez. Entendi. Você entendeu? E com mais enxuto, mais tranquilo. O último projeto que a gente fez... É a experiência, né? É. O último projeto que a gente fez foi gastado quase um milhão. Hum. Entendeu? É... E pagando liberação cara para compositor de nome, que a música não virou, não andou, não refletiu em nada na nossa carreira. E... Gravamos com cenário bonito, quase que 3D e tal. Não virou nada. E então, assim, a gente não vai pôr o carro na frente dos bois, dessa vez. Vamos fazer o Gabriel Rafael com o cara de Gabriel Rafael. Isso aí, entendi. Já temos duas músicas que a gente aposta... Coisa boa. Que a gente aposta nelas. E... Devagar e sempre. Um passo de cada vez. Uma experiência você já tem. Um passo de cada vez. Tem um menino, um mineiro, de Uberlândia, se eu não me engano. Ah... Chama Dino Fonseca. Hum. Ele começou assim, devagarinho, um projeto pequeno. E... Foi lançando, foi lançando internet. E o pessoal foi gostando. Ele fazendo releitura de sucesso dos 80 e 90 Internacional. Eu sei. Tá gravando, tô tocando, é pra caramba aí. Isso. Por exemplo, foi até, se não me engano, foi até que gravou aquele rapaz. Foi, eu não sei. É, foi. De pop e coisa agora, né? De 90, eu sei que é. Tava fazendo um trabalho, uma coisa básica. Eu assisto em casa. Bem básico. Inclusive, eu quero convidar ele pra vir aqui no podcast. E que nem a gente falou em off também. Falamos no começo aqui também. Hoje, o que tá sendo levando aí é as releituras, né? É verdade. Bom, eu queria que vocês olhassem pra aquela câmera ali e deixassem uma mensagem pra quem tá começando agora, inclusive, né, Jéssica? De botecos, de bares e também os redes sociais de vocês. Acompanhe a agenda de show nos bares aí. Bom, a mensagem... Você que é o mais falador. A mensagem é o seguinte, eu sou meio sincerão também. Quem tá começando, não tenta desviar o caminho, não tenta cortar caminho. Tem que... A faculdade da música é os bares, é os shows particulares. Vai cantar onde você for chamado. Você ama música, mas vai cantar onde você for chamado. Num sonho indireto lá na televisão, em estourar já, não. Faz o caminho, a poeira. Poeira da estrada. Tá? É essa mensagem que eu deixo. E muito obrigado a vocês que acompanham o Gabriel Rafael, que não desiste da gente. Continua com a gente aí, que a gente vai trazer muita coisa boa pra vocês. Por vocês, que a gente continua sempre. Gente, é o seguinte... Você agora aí, fala tua voz é não tuide. Gente, é o seguinte, a gente não, nunca, nega participação pra ninguém. A gente sabe como é que é o começo. Você entendeu? A gente sabe como é o começo. Chega lá, quer participar, quer cantar uma música, quer se aparecer, tudo bem, bar, é vitrine. É verdade. Mas o cara acha que vai chegar lá, cantar uma ou duas músicas e já vai fechar um show lá naquela hora. Não, já vai arrumar um investidor. É a moto. Já vou arrumar, antigamente era show, né? Hoje é investidor. Exatamente. Ainda mais se o cara tá com três linduísque na mesa. Aí tá. Pra você gravar um projeto desse seu aqui, um podcast desse aqui, tinha que ter um estúdio que ocupasse todo esse espaço aqui. Hoje, olha aqui, como é que é o nome do rapaz? Jefter. Jefter. Aí, ó. O Jefter opera tudo ali, tudo digital. E isso chega ao público. Ao público. Que você precisa desse público aí. Então, não adianta ir achar que vai fazer uma participação com o Gabriel Rafael no Bahrein, no Alabama. Não é só isso. É. Não é. Cara, é estrada. É estrada. Quando a Fátima Leão fez com o Elias Muniz dormir na praça, eles não estavam inventando aquilo. É história que os artistas passam. É. O cara não tem dinheiro pra pegar um ônibus e pôr embora pra cá. É, é verdade. E todo mundo acha que é lindo, né? É. Bom, mas agora sim. Então, eu quero agradecer de coração. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Ah, vou... Pena que é pouco horário. Pouco horário. A gente ultrapassou, né? É verdade. Ultrapassou o horário aqui. Mas a gente fazia muito tempo que nós não nos encontrava, né? Verdade. Tempo que só falamos pro telefone. E não falamos 10%. E não falamos 10% da história. Mas quero agradecer a vocês dois pelo tempo que vocês ficaram comigo aqui com a Jéssica, com a minha filha Jéssica. E agradecer a vocês, né? Pela história, belíssima história que vocês têm. Pela música sertaneja. Pela música raiz. Pela música atual. Pela história com compositores. Que contribuíram pro pessoal conhecer o Cristiano Araújo, além Goiás. Esses três estados que nós citamos agora há pouco. Só pedir saúde pra vocês, cara. E o resto já tem. A gente que agradece. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado pra você também. E só uma observaçãozinha. Cada vez que nós vem no seu programa, no outro dia eu tenho que dar um passo pra cima. Amém. Fazia tempo que a gente não vinha agora. Fazia tempo que a gente não vinha agora. Fazia tempo que a gente não vinha agora. Porque Deus faz as coisas certas, né? Do jeito certo. E graças a mim. Olha aí, obrigado. Obrigado. Leva um abraço, Fatinha. Trampo de tão junto com a família toda. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Tamo junto. Agora tem dois homens na família. É, agora tem que vir, né? O Jênico. Ah, Jéssica já tá aqui. Tá aqui. Aí é a Estefana. O Rafael e a Estefana. A Estefana. Mas antes de vocês ir embora, eu vou, preparo aqui que eu vou pedir a saideira. Mas antes eu quero agradecer a você, meus fãs, meus seguidores, agradecer a Associação Goiana de Proteção Veicular, lá da nossa querida presidente lá, que é a Alessandra, e também o nosso, o Dinei famoso, conhecido como Dinei, que você pode, claro, ser sócio e proteger teu carro, né? Proteção Veicular. E você vai ficar garantido também o Zan Café, que nos fornece o nosso lanche sagrado, e também os estúdios da X-Level aqui, que essa equipe fantástica também, que leva imagem, leva áudio, super bacana pra todo mundo. E eu também quero deixar meu Instagram, que tô precisando de seguidor, gente, me segue lá, pelo amor de Deus, arroba jessicaterra com H e K, no final. E também mandar um beijo pro doutor Adriano Curado, se você quiser fazer um botox, preenchimento, harmonização, tudo, esse, olha, gente, esse eu confio. É, esse é. Não, pode ir sem medo, tranquilo, que você vai ficar maravilhosa. Como diz você, eu assino e avaleço. E avaleço, muito bem, minha filha. Bom, agora pra nós ir pra casa... Você vai pôr o nosso Instagram ainda? Claro, fica tranquilo, pode ficar descansado. Eu gostaria que você fizesse um pedacinho pra nós da música que vocês tocaram nos bares que eu marcou, não vou pedir maus bocados, não, porque já falamos de maus bocados, já tocou maus bocados aqui, faz o sinônimo pra nós, um pedacinho só pra... Sim. Ah, sim, vou. Amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar quem ama, nunca sente medo de contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar. E aí Obrigado.